Isso sim é sinônimo de proteção Olha aí o Marcelo Olha o capacete cara Que ele está usando Só para vocês terem ideia Aqui em cima é um capacete normal né Mas aqui uma viseira que é colocada Na frente do capacete Para proteger seu rosto Aqui na lateral você vê que você tem a opção De botar um monte de pendura e calho Lanterna, laser, pode botar até uma pistola Pendurada De tanta coisa Câmera, vira para o outro lado Marcelo Olha só cara Mas vou te dizer Para quem quer proteção Para quem tem medo de tiro no rosto Da bebê marcar Está aí uma opção de capacete Protegido ao extremo Porque ele protege desde a parte da frente Vai girando aí Marcelo A parte de trás também está protegida Pode dar um 360 E acaba aqui de novo Na parte da frente Está se sentindo bem aí? Muito bem Então tá Tchau 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 Tchau